Segundo relato de Gênesis, de como Deus criou o homem, está escrito que ele criou o homem totalmente crescido. Adão, quando surgiu, já era adulto, completo, com apenas um minuto de idade. Deus tirou dele uma costela e criou Eva. Há cristãos que acreditam na evolução e na Bíblia. Mas temos aí um problema. Por acaso há evolucionistas ensinando que a mulher evoluiu de uma costela? É claro que não, mas é o que a Bíblia diz. Conta que Deus tomou uma costela e criou Eva. Quando Adão acorda de seu sono anestésico e vê Eva, ela já é adulta. Ela tem dois segundos de idade, mas já é adulta. Se acreditamos no relato bíblico, devemos acreditar que Deus cria seres adultos e o homem é uma dessas criaturas. E eu acrescento, nosso Criador é capaz de fazer isso? A Bíblia afirma em três lugares que Jesus é o Criador. Colossenses 1, Hebreus 1 e João 1. Portanto, Jesus é o Criador. Ele criou um homem adulto com aparência de adulto e totalmente maduro. A mulher adulta, madura, árvores maduras, com frutos, Eva pode ter comido um pêssego. Adão, quanto tempo leva para crescer um pêssego? Três dias, Eva. Não pode ser. Sim, Deus fez a árvore com frutos em três dias. Se acreditamos no relato da criação em Gênesis, temos que crer nisso. Será que Jesus, o Criador, tinha essa habilidade? Ora, quais são os seus milagres? O primeiro, em João 2, transformou a água em vinho. Ele usou seis jarras de água, conforme o texto de João 2. Quando o encarregado da festa aprovou da água, disse, esse é o melhor dos vinhos. E como se faz um bom vinho? É preciso tempo? Quanto tempo tinha aquele? Um minuto? Quantas jarras de água? Seis? Quantos dias na semana da criação? Seis? Criação com aparência madura. Gênesis 1. Criação do vinho com aparência madura em João capítulo 2. Nada foi por acaso. Como o Senhor fez o homem? Vamos pensar na nossa orelha. À primeira vista, parece algo esquisito. Temos essas coisas aqui. Então, olhamos para os animais e todos têm orelhas. Mas, nem todos. Alguns animais ouvem sem orelhas, mas nós temos orelhas. O tímpano humano é uma maravilha. O movimento dele é tão pequeno que mal pode ser medido. Alguns cientistas dizem que o movimento do tímpano, quando atingido por diferentes sons, é aproximadamente um centésimo da largura da molécula do hidrogênio. Essa é uma das menores moléculas. Pois, esse movimento imperceptível pode distinguir entre uma trombeta, um tambor, a voz da sua mãe dizendo que arrume a sua cama, a do seu pai dizendo que não empresta o carro hoje porque você chegou tarde demais. E esse minúsculo movimento diferencia entre todos esses sons e mergulha no seu cérebro e seu cérebro lhe diz, isso é a mamãe falando, esse é o papai, essa é a orquestra tocando. Podemos ouvir música. Podemos ouvir alguém dizendo que nos ama, coisa que adoramos ouvir. Como? Com um movimento que não chega a ter a largura da molécula de hidrogênio. É um milagre. É um milagre. E acontece dentro da sua cabeça. Nossos olhos, acontece a mesma coisa. Os cientistas não conseguem reproduzir o que nosso olho faz. Não conseguem fazer uma lente. E imagino que os fotógrafos gostariam de uma lente assim, que enxerga bem de longe, enxerga bem de perto, se pensamos no olho saudável, sem defeitos ou precisando de óculos. Nosso olho é sempre assim, em movimento, o tempo todo. Mas as imagens que percebemos não tremem. Elas são estáveis. Como isso acontece? Deus criou o olho junto com vários músculos dentro da nossa cabeça. Planejou o modo como tudo interage com o nervo óptico e com o cérebro. Nossos olhos recebem as imagens invertidas. Foram feitos experimentos colocando nas pessoas óculos que viram as imagens de cabeça para baixo. No entanto, depois de duas semanas, uma pessoa com esses óculos pôde dirigir um carro. Seu cérebro compensou a distorção. Agora, pense no modo como o corpo humano funciona. Como o corpo evoluiu? Refletindo sobre o assunto, examinando algumas criaturas, olhamos para elas e pensamos. Como é possível? Serão elas o resultado de um processo impessoal ao acaso? Ou será que existe um projetista? Um poder que teve a genialidade de projetar todos esses detalhes de modo que funcionem. Cada peça trabalhando em harmonia com as outras. Resultando nessas maravilhosas criaturas. Que desafiam a evolução em todos os aspectos. Tudo isso prova a existência de um projetista, um criador, e eu sei o nome dele. E ele deseja ter um relacionamento com cada um de nós. E ele penetrou no tempo e no espaço, na pessoa de seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Que é o projetista e o criador, que tem poder e genialidade para criar tudo o que há.